do conteúdo da prova, lembrando que na próxima semana temos prova, a primeira chamada na terça-feira, a segunda chamada na quinta, naquela estrutura da prova colegiada que vocês já fizeram no semestre passado na disciplina de processo penal 1, tá? Eu vou passar, Jamilinha, seja bem-vinda, eu vou passar aqui os pontos que eu considero mais importantes para a gente revisar. Claro, vocês podem também trazer alguma dúvida e até terça-feira, qualquer dúvida, está estudando, me manda lá pelo WhatsApp, me manda pelo Unifonline, eu vou estar muito atento a isso para que a gente possa chegar bem preparados para a prova. Ela vai ser, como vocês sabem, pelo sistema da prova fácil, são 20 questões objetivas, 20 questões objetivas, e vocês conseguem responder no tempo da prova de forma muito tranquila. A matéria da prova vocês conhecem bem, é, na verdade, o que nós vimos para a primeira prova, atos de comunicação e provas, mais procedimentos, então, de novidade, realmente, nós temos apenas procedimentos criminais. Em relação a atos de comunicação, o que importa lembrar, efetivamente, é que nós temos, como principal ato de comunicação, a citação, a citação, ela tem aquele objetivo duplo, ela comunica ao réu de que ele é réu e ela traz a ideia de que ele deve comparecer para se defender, então, ela vai trazer esse duplo objetivo, ela está dizendo, olha, réu, você é réu e venha, consequentemente, se defender. Nós temos três formas de realizar a citação, citação pessoal, citação por hora certa e a citação por edital. Citação pessoal, citação por mandado, ela é a regra, ela é a citação buscada, porque aqui, quando a gente fala de citação pessoal, eu estou falando no sentido mais direto, né, o voo até o réu e entrego na mão do réu aquele determinado ato citatório. Então, a gente vai ter, efetivamente, isso. Alberto, eu posso falar aqui um pouco mais alto, vocês estão me ouvindo bem? O Gemento está me ouvindo bem? Professor, agora que o senhor puxou o microfone mais um pouquinho para perto, melhorou muito, é porque hoje eu estou sem o de ouvido, né, estou no notebook, mas melhorou agora que o senhor... Tá bom, querido, que bom. Obrigado, viu? Nada, querido, estou à disposição. Então, veja, a citação por mandado ou pessoal é a regra, porque eu vou até o réu e sei que ele foi citado, isso me dá uma segurança muito grande para o processo, eu sei, efetivamente, que ele toma ciência, ou tomou ciência daquele determinado processo, e aí, com isso, a gente vai ter a seguinte possibilidade. Ele foi citado pessoalmente, a certeza que eu tenho é que o processo vai se desenvolver, o processo vai seguir em frente. Se ele apresentar defesa, ótimo, o processo segue com ele, se ele não apresentar defesa, o juiz decreta a revelia do réu, diz que o réu é revel, nomeia um defensor e o processo segue. Lembra que a revelia no processo penal, ela existe, ela é existente, mas ela tem um efeito muito restrito, muito limitado. A revelia só serve para dizer, ora, réu, você não será mais intimado de qualquer ato do processo. Vem aí, portanto, a estrutura da citação pessoal. A citação por hora certa, ela tem os mesmos efeitos da citação pessoal, e ela é feita naquelas situações em que eu sei que o réu ali reside, eu sei que ele mora ali, mas ele está criando algum tipo de obstáculo, algum tipo de dificuldade para ser citado. E aí eu vou a primeira vez, não o encontro, vou a segunda vez, não o encontro. Veja, eu vou com a intenção de fazer a citação pessoal. Se dessa segunda vez eu não encontrar, o que é que eu faço? Eu vou agendar com alguém ali daquela residência, que eu irei, num dia tal, às tantas horas, fazer aquela determinada citação. E aí, quando eu voltar nesse dia, eu farei a citação na pessoa que eu encontrar ali, que seja uma pessoa maior de idade. Pode ser a filha, o filho, a esposa, o pai, a mãe, e eu dou o réu por citado. E as consequências são as mesmas. Se ele se defende, o processo se desenvolve. Se ele não se defende, o processo também se desenvolverá com a revelia dele. O juiz decreta a revelia, ele não é mais informado do que acontece no processo, mas o juiz nomeia um defensor e o processo segue o jogo regular e normal. Temos a mais específica das espécies de citação, que é a citação por edital. Na citação por edital, eu tenho aí a sua utilização, sempre quando o réu estiver em local incerto e não sabido. Eu não sei onde ele mora, não sei onde ele está, e aí eu realizarei a citação por edital. O que é importante nós lembrarmos na citação por edital? Esse artigo 366, ou seja, uma vez citado por edital, se ele não comparece e nem nomeia advogado, o juiz suspende o processo, o juiz suspenderá o processo e suspenderá, meu querido amigo Samuel, a fluência da prescrição. Ele suspende o processo e suspende a prescrição. E poderá determinar a produção de alguma prova, se ele considerar que aquela prova é urgente, e poderá decretar a prisão preventiva, havendo aí os requisitos da prisão preventiva nos termos lá do artigo 312. Então, fiz a citação por edital, eu não sei onde aquele réu está, não tenho ideia de onde ele esteja, e aí o que eu vou fazer? Uma vez citado por edital, eu vou realizar aqui a consequência disso, ou uma ação consequente disso, a ideia de que irei esperar, Jamile, para saber se o réu reage ou não. Se o réu reagir a essa citação, ou seja, ele apresentou a defesa, ou ele veio a juízo dizer, olha, eu não tenho como pagar um advogado, segue jogo. O juiz nomearia o advogado, o defensor e segue jogo. Agora, se eu cito o réu por edital, e eu não sei o que aconteceu, ou seja, passa aquele prazo para a apresentação da defesa, e nada acontece, aí eu vou ter que tomar essas providências do artigo 366. Então, a citação pessoal, a citação por hora certa, me dão a certeza de que o processo irá se desenvolver. A citação por edital, não. A citação por edital, a gente não terá essa certeza. Em relação às provas, nós também já cobramos na primeira etapa de prova, na primeira AV, temos aí no artigo 155 a regra, a regra é de que efetivamente o juiz formará o seu convencimento pelo livre convencimento motivado, não podendo aí decidir com base apenas na prova produzida no inquérito judicial. Temos também o artigo 156, muito cuidado, Samuel, com o artigo 156, o Supremo e o STJ vêm a cada momento, Jamil, restringindo o uso do artigo 156. O STF e o STJ têm uma tendência crescente de dizer que o juiz não poderá produzir de ofício provas, porque isso macularia o princípio, a ideia do sistema acusatório, que é esse sistema em que eu tenho funções diferenciadas a pessoas entregues a pessoas diferenciadas. Temos aí o artigo 157, que nos lembra das provas ilícitas, são todas aquelas que ofendem, que maculam regras legais ou regras procedimentais, e não só elas serão consideradas ilegais e ilícitas, portanto, imprastáveis ao processo, como todas as outras que delas serão decorrentes, ou que sejam decorrentes. Nós chamamos de provas ilícitas por derivação naquela base teórica da teoria do encontro fortuito de provas. A regra é que eu tenho uma liberdade para provar aquele fato do jeito que eu quiser, mas lembrando que há exceções. Talvez a principal exceção é essa do artigo 158, que nos diz que se o crime produziu, deixou, apresentou vestígios, eu tenho que me lançar, lançar a mão do exame de corpo de delito para, de forma direta ou indireta, suprir efetivamente a falta desse exame. Então, eu tenho que comprovar a materialidade através de um tipo específico de prova, de um tipo específico de perícia, que é a prova de exame de corpo de delito. Agora, o artigo 167 do Código de Processo Penal, ele traz aqui a solução nas situações, nas hipóteses em que eu percebo ou venha a perceber que não é possível realizar o exame de corpo de delito. Nesse caso, eu substituiria o exame de corpo de delito pela prova testemunhal. Eu posso substituir pela prova testemunhal. Em relação à testemunha, temos a regra geral, toda pessoa pode ser testemunha, lembrando que o código fala em duas espécies de testemunha, a testemunha compromissada, essa que presta o compromisso previsto no artigo 203, a testemunha não compromissada, que a doutrina considera ou chama de testemunha, chama a testemunha não compromissada de informante ou declarante, e a regra é que eu preste o compromisso, a regra é que eu realmente cumpra com o compromisso. As exceções estão aí no artigo 208. Não se deferirá o compromisso, aqui alude o artigo 203, aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem as pessoas a que se refere o artigo 206. Portanto, a regra é o compromisso, a regra é que eu tenha a obrigação de falar o que eu sei e tenho conhecimento, e aí, apenas nessas hipóteses do artigo 208, eu poderia estar dispensado de fazê-lo. Outra regrinha ainda testemunha que é importante é essa do artigo 207. São proibidas de depor as pessoas que em razão de função do ministério ou ofício ou profissão devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. A gente viu até uma discussão recente na CPI, essa CPI da COVID no Senado Federal, de uma advogada, advogada daqueles médicos que fizeram a denúncia contra aquele tomo de saúde pré-eventicênio, ela foi na condição de advogada, então, aplicou-se, um dia, inclusive, discutiu-se muito isso e aplicou-se essa regra do artigo 207. Ela estava ali na condição de advogada, mas porque tinha sido autorizada efetivamente pelos representados dela. Jamília, pode perguntar, querida. Professor, uma dúvida que me surgiu, o senhor me ouve bem? Está um pouco baixo, mas eu te ouço. Agora eu não te ouço. Eu ouvi. Ou, ovo. Eu estava assistindo a audiência de instrução do caso do menino Henry, e eu fiquei na dúvida porque o pai, quando ele começou a falar e a magistrada perguntou se ele tinha tido algum tipo de desavença antes do acontecimento com o filho com relação à mãe ou o padrasto. E ele disse que não, que era uma relação, pelo menos com a mãe, era uma relação tranquila. assim, mas aí, nesse momento, ela afirma que ele passa a ser testemunha compromissada. Mas aí eu não entendi, porque assim, ele tem interesse no caso, porque ele é pai do filho que foi assassinado, e no caso ali ela estava considerando ele como testemunha compromissada. Gemilinha, eu compartilho do seu mesmo raciocínio, e eu vou além, quer dizer, o artigo 206, o artigo 208 diz o quê? Que não prestarão compromisso menores de 14 anos, caso, por exemplo, do Samuel, que tem 11 anos, é um prodígio, as pessoas com enfermidade mental e as pessoas referidas no artigo 206. Pessoas estas que são exatamente parentes do acusado, até o terceiro grau. A jurisprudência vai estender esse mesmo tratamento até pelo princípio do contraditório, do paralelismo de formas, da igualdade de armas. A defesa, ou seja, parentes até o terceiro grau da vítima, também estariam desobrigados de cumprir o compromisso. Não bastasse isso, neste caso específico, a gente tem que entender o seguinte, me parece que a juíza se equivoca porque o fato de não haver... Olha como a pergunta tem que ser muito bem pensada, Jamelinha. De fato, eu até acredito que antes daquele evento fatídico não havia nenhuma animosidade entre eles. a pergunta não deve ser essa. Se eu tinha alguma animosidade, até mataram meu filho eu não tinha nenhuma. No momento em que mataram meu filho eu passei até uma animosidade. Então, eu como juiz não admitiria ele ser ouvido na condição de testemunha, porque me parece, você foi muito precisa em relação a isso, que independentemente do parentesco com a vítima, que por si só de caráter objetivo já levaria a isso, o interesse dele no caso é claro, evidente. É um caso terrível com aquele. Então, assim, me parece um equívoco. Agora, não está previsto no código como ele faz com os parentes até o terceiro grau do acusado, é uma interpretação de extensão disso, feita pela jurisprudência, e que se a própria defesa dele em que ele estava ali provavelmente acompanhado, meu advogado, eu não sei, você que acompanhou, talvez possa me dizer se ele se habilitou como assistente da acusação ou não. Pois é, não me parece, no momento que eu sou assistente, eu sou parte, eu não tenho como visualizar de nenhuma maneira a possibilidade do compromisso, porque claramente há um interesse, há ali um ponto de vista que eu estou a defender. Então, eu realmente concordo com você que foi uma postura à técnica da juíza e coloca até a ele numa situação delicada. Eu vou te exemplificar com o caso, não sei se eu cheguei a tratar isso na nossa aula, mas há um tempo atrás, nós estamos falando, Amandinha, daquele caso daquele Henry, aquela criancinha no Rio de Janeiro que foi morta e acusado o padrasto e a mãe. Eu fui contratado há uns anos atrás, já me visto, talvez uns 13 anos, você não era sequer nascida, como advogado do assistente da acusação num caso concreto. O caso era um senhor, um senhor muito decente, que era meu cliente, o filho dele tinha sido morto, era um engenheiro aqui, foi morto num estádio do interior e a ré do processo era a esposa, nora do meu cliente, portanto, nora do assistente da acusação. Então, ele se habilitou como assistente da acusação e durante um período eu fui advogado dele nesse processo. Esse senhor, foi um processo muito complicado, inicialmente houve uma primeira denúncia, em que a viúva era acusada junto com dois irmãos e a mãe, se os quatro estivessem num colúio para matar a vítima. Depois, essa denúncia foi anulada num tribunal, aí o Ministério Público voltou a oferecer a denúncia apenas contra a viúva e é nesse processo que eu atuei. Esse senhor é um senhor, repito, muito decente, coronel da reserva do Exército e ele tinha muita convicção, muita convicção de que realmente tinha sido ela que tinha ordenado a morte do filho dele. E eu confesso que eu também tinha essa mesma convicção. Para mim, estava muito claro ali, ela não aceitava que eles se divorciassem, ela tinha um ciúme patológico do rapaz, o rapaz era um rapaz muito bonito, um rapaz catarinense, e ela não aceitava, tinha uma dominação impressionante sobre ele e quando ele anunciou que queria se divorciar, ela mandou matá-lo. Depois, ela provavelmente tinha prova de que ela teria mandado matar inclusive o pistoleiro que mandou matá-lo. O pessoal mais barra pesado. Mas onde é que eu quero chegar? Esse senhor, do fato, até a primeira vez que ele se entonou em uma audiência de discussão para ser ouvido, foram três anos de alguma coisa. Então, esse senhor vinha batalhando, reunindo provas, ele tinha muita convicção de que ela era acusada, que ela era responsável pela morte. Só que nem tudo ele tinha como provar. Era muito emocional aquele ponto de vista dele. E no dia da audiência, veja, o caso absolutamente igual a este, a defesa dela, da ré, queria que ele fosse ouvido na condição de testemunho compromissada, exatamente porque sabia que ele não conseguiria provar tudo que ele queria dizer, porque ele estava ali muito emocionalmente carregado. E foi uma grande discussão minha com advogado de defesa, até que o juiz disse, não, o doutor Rafael aqui tem razão, esse senhor não pode ser ouvido na condição de testemunho, porque além dele ter um vínculo direto, ele é formalmente assistente da acusação, portanto, ele formalmente tem um lado na demanda e assim fizemos. Porque o objetivo, de fato, deles era ouvi-lo na condição de testemunho compromissada para que ele não tivesse como falar tudo e amanhã respondesse, por exemplo, a uma ação por calúnia. Essa era a ideia deles. Eu não sei quando ela fala isso, se ele tinha do fato para trás alguma desavença, se ela considera, pelo que eu entendi, que do fato para trás ele tinha a obrigação de falar a verdade e ter o compromisso de falar com a verdade. Pode ser, mas se eu não me engano ela fala que de fato a partir daquele momento ele está compromissado sobre a pena de falso testemunho, enfim. Eu vou ver se eu acho essa parte do vídeo e mando no grupo. Perfeito, eu não acompanhei, mas continuo sem fazer sentido porque o fato é que como é que eu vou ter, olha como a gente tem que ter cuidado porque como é que eu teria essa isenção para narrar eventos antes e hoje já não tenho mais, me parece, veja que o próprio código não faz essa separação, o código é claro, essas pessoas e qualquer outra que eu demonstre que possui interesse no processo, ou seja, o que é interesse no processo é que ela deseja um resultado, ela quer um resultado específico e nesse caso não tem a menor dúvida de que ele deseja um resultado porque ele se habilitou como um assistente, ou seja, ele é formalmente parte, então ele quer um resultado concreto, então assim, me parece um equívoco por parte da juíza ter esse tipo de atuação e comportamento. Em relação a procedimentos, queridos, quais são os pontos mais importantes que tem maior probabilidade de vocês encontrarem questões na prova minha querida minha querida Rafa, Livinha, Alex, Júlia, Nanda, Gerlene. É procedimento ordinário e procedimentos do júri, tá? Vocês têm lá no AVA aqueles slides que eu compartilhei com vocês, olha naquele esquema todo para visualizar quais são os atos ali, quer dizer, no procedimento ordinário há o oferecimento da denúncia da queixa, ela é recebida, ordena-se a citação, o réu tem 10 dias para apresentar a sua resposta, a acusação e suas exceções, depois disso o artigo 397 diz que o juiz pode absorver sumariamente se ele tiver a convicção de um daqueles elementos do 397, por exemplo, um excludente de ilicitude, um excludente de culpabilidade, quando o fato não representar ilícito penal e temos, caso o juiz não absorva, avançamos para a audiência de instrução e julgamento, que em regra ela é compactada, vocês sabem disso, ouço testemunhas, faço interrogatório, indago se as partes querem mais alguma audiência, alguma diligência, perdão, se não quiserem, faço alegações finais, orais e sentença na audiência. Vimos que as alegações finais são em regra orais e que por três motivos eu posso substituir aquelas alegações que são orais em memoriais escritos, que motivos são esses, é o motivo ter, considerar que aquela ação é de grande complexidade, considerar ali que eu tenho uma pluralidade de réus ou quando ainda tiver a tendência de alguma diligência. Em relação ao procedimento do júri, o que é que é importante lembrar que ele é dividido em duas etapas, em duas fases e que no final da primeira fase o juiz tem diante de si quatro possibilidades de decisão. A primeira delas é a pronúncia, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Essa decisão é uma decisão importante porque ela inaugura, ela inicia a segunda fase do júri, ela vai resultar na realização da sessão de julgamento. Temos a decisão de impronúncia no artigo 414, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação em juiz, fundamentadamente impronunciará o acusado. Muita atenção, isso aqui cheira a prova, que é o parágrafo único que diz o quê? Enquanto não houver extinção de punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou nova queixa se houver prova nova. ou seja, a decisão, a sentença de impronúncia faz coisa julgada apenas formal. Então, enquanto não ocorrer a extinção de punibilidade, por exemplo, pela prescrição, é possível, surgindo ali novas provas, eu ter uma nova ação. Quarta possibilidade que o juiz tem é de absolver sumariamente, o juiz fundamentadamente absorverá desde logo o acusado quando provado a inexistência do fato, provado não ser ele o autor ou partícipe, fato não constitui infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena, ou seja, um excludente de culpabilidade ou exclusão de crime, um excludente de ilicitude. E a quarta e última possibilidade que o juiz tem é a decisão de desclassificação, onde o juiz considera que não há ali elementos de um crime doloso contra a vida, pode ter havido crime, pode ser o réu ou o autor daquele determinado crime, porém, ele compreende, ele entende que esse crime não é um crime doloso contra a vida, por consequência, ele já não é mais competente para tratar desse determinado crime, ele já não seria competente para poder tratar desse crime. Dúvidas? Agora eu quero ouvir se vocês têm alguma dúvida, sem prejuízo de qualquer dúvida até a prova, eu, propositivamente, Samuel, amanhã não vou mandar dicas culturais, porque esse final de semana não é para assistir Netflix, é para estudar, né? Então, qualquer dúvida até a prova, me encaminhe, repito, quer pela Unifor Online, quer pelo WhatsApp, lá no nosso grupo, particular, o que importa é que vocês me encaminhem aí as dúvidas de que vocês podem vir a ter. Dúvidas? Vou ficar lato, tá? Queridos, um bom resto de noite para vocês, um bom final de semana, estudem, fiquem tranquilos, a prova está tranquila, qualquer coisa que precisem, me mandem mensagem, tá bom? Lá no AVA, vocês têm aqueles vídeos do meu canal que tem uma boa revisão, que são vídeos curtinhos, que podem ajudar bastante vocês na revisão para a prova, hoje, a gente tem lá sobre procedimentos, sobre provas, tá bom? Já vai, a vantagem, em relação às nossas aulas que estão gravadas e também disponibilizadas no AVA, é que as videoaulas que eu tenho no canal são mais curtinhas, então elas são mais objetivas, acabam ajudando melhor nessa preparação, tá bom? Fiquem bem todos, um ótimo resto de semana, meu queridíssimo senhor e a todos os demais, e o próximo...